Para aquele que cuida da linha das lanternas, não pode esquecer das travas da sobradista, certo? Isso, perfeito. Ótimo. Então, Lorenza, o tom da limusine da Suburban, já passaram para você? Como ficou? Não. Não me passaram, para não ficar mexendo em algo que depois... Você sabe, né? Tá bom. Deixa eu ver quem é. Olá. Boa tarde. Eu sou a Isabel. Muito prazer. Eu sou a Brenda. Eu estou procurando o Martim Vaca. Me disseram que ele é o dono da oficina. Sim, é sim. Poderia me apresentar? Claro, com prazer. Muito bem. Ele já vem. Obrigada. Imagina, de nada. Eu posso te oferecer alguma coisa? Uma água? Não, eu estou bem. Me disseram que vocês são os melhores para fazer mudanças nos carros. Vamos, nós tentamos, né? Aliás, estamos sempre trabalhando nisso. Bom, estou aqui na oficina do Martim Vaca porque me recomendaram muito depois de uma grande pesquisa que eu fiz. E por que ele está demorando tanto? Ah, e onde será que ele está? Tá, eu sei que eu não tinha marcado, mas eu estava por perto e aí... O que foi, filha? Olha, ela e a senhorita Brenda. Muito prazer. Muito prazer. Martim Vaca, ao seu dispor. A sua oficina é bem grande. E assim grande é o peso dela, às vezes. Muita responsabilidade. Sim, temos um compromisso muito grande em não falhar com os clientes. E eu não sei por que eu tinha uma outra impressão dele, de alguém mais jovem, sei lá. Me disseram que ele é uma pessoa inovadora. Eu tenho um projeto que talvez possa lhe interessar e me disseram que você é o melhor. Bom, se vocês quiserem, podemos entrar no escritório pra ficar mais à vontade. Obrigada. Brenda é uma mulher muito distinta e profissional. Mas seu olhar me inquieta. Me preocupa o que ela vai querer. Eu tenho um projeto pra minha caminhonete. Eu comprei recentemente. Ela é bem grande, imponente. E por esse motivo, eu... E qual caminhonete é? É uma Raptor. Ah, uma Raptor. Ok. Essa caminhonete é muito comprida. E eu quero deixá-la mais curta, entende? Bom, ela não foi feita... Eu quero ela com duas portas, porque... Quero que ela seja única. Toda a Raptor tem quatro portas. Eu tô decidida que é isso que eu quero. Eu não quero outra caminhonete. Bem, se você concorda, nós faremos, sem problemas. Olha, eu já tomei essa decisão. Só quero saber se você vai fazer ou não. Sim, claro que posso. Se não, alguém pode fazer. Que geniosa. Essa senhora não me deixa falar. E eu só quero explicar que a carroceria da Raptor é feita de alumínio. Tudo bem, então nós cortamos, tiramos duas portas, para que a caminhonete fique bem mais curta. Isso complica os cortes e muito mais os processos de soldagem. E qual cor você quer? Vai ser a mesma? Quer que mudemos? Que sugestão você nos dá? Mas você me disse que eram vocês que davam as sugestões. Sim, claro. Eu sou uma pessoa muito mandona. Mas também é preciso levar em conta o seu gosto. Eu posso te sugerir um verde como o dessa cadeira. Eu não gosto de verde. Tá vendo? Eu sou muito perfeccionista. Eu não gosto das coisas mal feitas. Então podemos sugerir que a nossa designer te entregue várias opções de cores e aí você decide qual você prefere. Sim, tudo bem. Tá, eu quero três opções. Ok, perfeito, só três. Eu gosto que as coisas tenham coerência. Ainda mais falando do meu carro e da cor dele. Bom, querido, eu quero que, bem, você anote os dados para que tudo fique perfeito. Ok, com certeza. Certo? Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós somos especialistas em aumentar carros, mas deixar um mais curto é a primeira vez que eu faço. E com o temperamento dessa senhora, é melhor fazermos bem feita. Então, mocinha, o que você deseja? Bom, acabou de sair a cliente de uma caminhonete bem especial. Não se preocupe, pode deixar nas minhas mãos. Eu faço o contrato e dará tudo certo. Obrigado, mocinha. Tá bom, obrigada a você. Pode ir. Tchau. 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 Tchau.